Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trazendo mais uma parábola para refletirmos. Um grupo de estudantes estava estudando as sete maravilhas do mundo. E no final da aula, foi pedido aos estudantes que fizessem uma lista do que consideravam as sete maravilhas do mundo. Embora houvesse algum desacordo, eles começaram os votos. Então, em primeiro, o Taj Mahal. Segundo, a Muralha da China. Terceiro, o Canal do Panamá. Quarto, as Pirâmides do Egito. Quinto, o Grand Canyon. Sexto, o Empire State Building. Sétimo, a Basílica de São Pedro. E ao recolher os votos, o professor notou uma estudante muito quieta. E a menina não tinha virado a sua folha ainda. E o professor, então, perguntou a ela se ela tinha problemas com a sua lista. E a menina, meio quieta, meio tímida, respondeu. Sim, um pouco. Eu não consigo fazer a lista, porque são muitos. O professor disse, bem, nos diga o que você já tem e talvez nós possamos ajudá-la. E a menina hesitou, então ela leu. Eu penso que as sete maravilhas do mundo sejam Deus, amor, família, rir, ter amigos, conversar e viver com Deus. E a sala, então, ficou completamente em silêncio. E aprenderam uma grande lição naquele momento. A valorizar as coisas que muitas vezes esquecemos de valorizar. Olhamos a nossa volta. Que maravilha! Mais do que sete maravilhas do mundo, temos uma inúmeras, infinito número de maravilhas e bênçãos que Deus realiza, realizou e vai realizar aí na nossa vida. Basta a gente olhar a nossa volta. Quantas graças, quantas bênçãos, quantos milagres que a gente possa reconhecer e dar o devido valor a cada coisa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Se a Ti me confiou a piedade divina, Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.